Olá pessoal, este é o canal da ASMR, hoje vou fazer um vídeo do Star Wars Battlefront Esse é o novo jogo lançado em 2015 e apesar de ter o mesmo nome, não foi produzido pela mesma produtora do Star Wars Battlefront que foi lançado em 2004 a versão 1 e em 2005 o 2 Eu vou falar um pouco abaixo, até estou soando aqui para vocês porque já é tarde, todo mundo está dormindo aqui Então, este jogo é muito legal, ele joga praticamente igual ao Battlefront original, os primeiros em primeira pessoa e também tem a opção de utilizar as aeronaves e os veículos também, no caso os walkers entre outros, então eu vou jogar aqui pelo lado sombrio, lado negro, vamos dizer assim Eu estou com um Stormtrooper e esse Stormtrooper tem um assessor que permite ele fazer pequenos voos Então vamos esperar iniciar a partida, estamos aqui esperando, pulando, 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 pulando ok vamos lá então esse jogo ele tem os gráficos muito legais tem muito mais elementos e este mapa aqui tem muita destruição tem muitos escombros aqui de uma batalha ele tem estas opções aqui eu posso agora e para um AT não sei exatamente o nome então aqui bem legal vou tentar acertar os aeronaves então uma das diferenças em relação ao Battlefront antigo é que a gente pode jogar com as aeronaves durante uma batalha de tiro em primeira pessoa então caramba me acertaram aqui então eu posso simplesmente em algum momento do jogo assumir um walker uma AT ou um caça durante a batalha então isso é bem interessante dá mais dinamismo porque no Battlefront antigo agora eu posso ir com um caça então é muito legal então fica mais dinâmico o jogo porque no outro jogo antigo a gente não podia fazer isso você tem que escolher um mapa ou seja um mapa específico para as batalhas aéreas e esse é um mapa que você pode jogar em ambos os tipos de jogo tanto com as caças quanto com o personagem a pé andando no campo de batalha com a sua arma então eu não sei jogar muito bem esse jogo ainda mas eu vou tentar aqui procurar os caras aqui onde é que eles estão os adversários os inimigos então este tipo de batalha a gente precisa desativar os uplinks do inimigos eu vou tentar localizar onde é que eles estão aqui eu estou jogando pelo play 4 e tem aqui umas coisas aqui ó uns power ups que a gente pode pegar ah que droga fui morto ok vamos lá estou aprendendo a jogar viu galera desculpem as cagadas vamos lá vamos lá corre corre escudo de proteção agora ok 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 vamos mais uma vez me mataram temos que desativar o uplink mais um rebelde eu tenho que voltar ao combate eu estou na área fora do combate ok voltei fora do mapa acho que estava então falando sobre o jogo é bem legal gostei bastante os gráficos são bem empolgantes parece que a gente está no filme mesmo eu sou um fã dessa série battlefront eu joguei os jogos o jogo battlefront 2 que foi lançado em 2005 tem até um vídeo gameplay sobre ele você pode dar uma olhada nos meus vídeos e eu joguei no modo eu joguei com bots eu acho não foi online vamos usar aqui o binóculo é isso ai vamos lá vamos lá agora tem uma outra missão que é defend the walker vamos procurar esse walker onde é que ele está tem um cara lá em cima atirando em mim vamos lá 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 vamos Let's go! Vamos com Fighter agora! Com caça em Imperial! Eu não sou um nerd, então eu não sei exatamente os nomes dos veículos. Não, do nome das aeronaves. Não pode ser que eu erre alguma coisa aqui pessoal. Vamos lá, bem legal se sobrevoar aqui a região do combate. Tem um missile vindo, então eu vou tentar esquivar o máximo possível do missile. Ele está aí, não consigo desviar do missile. Vamos agora tentar desativar os uplinks deles. Tem um missile aqui, caramba! Vamos, vamos! Sai, 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 sai! Consegui! Ok, ok, vamos tentar desativar os uplinks. Os uplinks, 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 uplinks. Mais um missile vindo. Mais um missile vindo. Mais um missile, vamos tentar escampar desviado. Misseu! E droga! Minhas erradaram com Torpedo. Vamos lá, tudo de novo. Vou dar tudo de novo. Tudo de novo. Desenhar um autor. Vamos lá, tudo de novo. Ops, ops, ops. Onde é que eles estão? Não estou encontrando ninguém aqui. Vamos voar. Olha eles aqui, olha eles aqui. Ah, tem um monte de caras aqui, tem um monte de caras. Vamos esconder um pouquinho aqui. Olha ele ali, nas pernas dele. Isso. Ai, isso. Isso aí. Isso, caramba. Toca. Caramba, uma faca. Essa foi boa. Olha só, tem um cara com um sabre de luz ali. Acho que é o Luke Skywalker que está ali, gente. Vamos tentar acertar ele. Ele sai fugindo, cara. Olha só para isso. O Luke Skywalker, onde é que ele está? Acho que ele escapou. Isso. Cadê? 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 Atira, atira, atira. Cadê? Cadê? Isso. Ah, mas sumiu aqui. Isso aí, caras. Vamos lá. Vamos lá. Troca. Troca. Facilei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, Então, eu tenho uma novidade para vocês, eu estou preparando um vídeo em parceria com uma ASMR Artist Internacional, então, daqui a alguns dias a gente vai ter um novo vídeo, e uma grande novidade, que é exatamente o vídeo em parceria, porque eu nunca fiz vídeo em parceria, então, eu estou fazendo mais ou menos o início do projeto, então, fiquem ligados que vem novidade aí no canal, novidade muito legal, muito boa, olha só gente, vamos lá, vamos lá, corre, corre, let's go, let's go, let's go, let's go, oh, que legal, que legal gente, foi o seu Boba Fett agora, Boba Fett, Boba Fett, Boba Fett Boba Fett Boba Fitch! Boba Fitch, Boba Fitch, Boba Fitch, Boba Fitch. Keep up links, offline, in the sky, yeah. Ok, let's go famous Boba Fitch. Let's go, olá so Walker. Vamos lá para o profeta, vamos ver, vamos tentar chegar perto dos uplinks Vamos lá, vamos tentar aqui destruir, desabilitar os uplinks dos uplinks Olha só o Luke Skywalker Será que eu vou conseguir pegá-lo? Vamos, vamos, vamos Caramba, vamos lá Lucas Skywalker foi derrotado Vamos lá, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Go, let Go, go, go Go, go Go, go, go Boba Fett Dodge these É muito legal, eu acho que uma das coisas mais legais é poder jogar com os heróis durante a batalha É o mesmo estilo do outro jogo, do Battlefront Do isso pelo menos, você pode escolher um herói durante o jogo, exatamente como no Battlefront 2 Eu tenho um gameplay gravado, eu joguei com o Logan Skywalker é um cartão de caos, acho que é um pouco a bit é um corte de caos, deixa eu olhar um corpo Ok vamos lá, então, tenho essas novidades, essas novidades aí para vocês que é o vídeo em parceria com, vídeos em parceria com diferentes ASMR artists, eu já estou contatando alguns e em breve teremos um vídeo bem legal, vou gravar um em inglês e vocês em breve vão ver. Ah, me acertaram. Vamos lá, vamos lá. Eles estão me acertando pessoal, vamos lá. Só precisam se proteger. Olha só, entrei dentro. Ah, que droga. Pessoal, eu vou daqui a pouco parar esse vídeo, gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Gostaria de agradecer a todos também, a todos os meus apoiadores, que eu gostaria também de falar para vocês que querem me apoiar, é só ver as informações na descrição do vídeo. Tem lá todos os detalhes como se tornar um apoiador do canal. Então, é isso aí pessoal, acabamos de perder o jogo. Muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês que estamos aí para fazer vídeos ASMR bem legais, em breve com grandes novidades. Desculpem pela falta de uploads, falta de vídeos, mas estou me esforçando o máximo para gravar um vídeo por semana. Então tchau pessoal, até mais, até mais, até mais, tchau.